Fundação Educacional de Botuporã e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, já estamos no ar com o TVU Jornal aqui pela TV Unifev, é 4 de agosto. Ontem teve Daniel no Fisab e rodei o show e daqui a pouco Luan Santana anima a noite. Na edição de hoje você vai ver esse primeiro dia de festa e também continuam abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura para professores. O salário passa de dois mil reais. Também vamos conferir as atrações deste fim de semana do Fisab e rodei o show e ainda mostrar que em Urânia, além de colher morango no pé, você também pode visitar outra fazenda e colher uvas. Uma atividade para fazer em família e se deliciar. O TVU Jornal já está no ar. Pelo terceiro mês seguido, os brasileiros depositaram mais do que sacaram na poupança. Em julho, a captação líquida somou 2,3 bilhões de reais, como informou hoje o Banco Central. O valor é menor que a captação líquida registrada em junho, mas foi o melhor resultado para meses de julho desde 2014. Isso significa, talvez, que os brasileiros estão conseguindo poupar um pouquinho, né? E aí, você foi no primeiro dia do rodeio Fisab Show. Além de portões abertos, o primeiro dia teve prata da casa na arena. A novidade deste ano é que o rodeio foi aberto por 25 piões que são de Votuporanga e ralou muito para conquistar prêmios e praticar a modalidade. Antes de começar a montaria, o aquecimento e a oração são fundamentais para garantir os 8 segundos em cima do todo. Oi, Deus! Muito obrigado! É Votuporanga em festa, meu pai! E neste ano, a novidade é que a primeira noite foi dos pratas da casa. A gente começou a organizar o rodeio como 5 dias de rodeio só no profissional. Aí sentamos o meu e o Rodrigo, os dois presidentes, falando assim, mas a gente tem que colocar um dia pelo menos os piões de Votuporanga. Por quê? Votuporanga tem 33 competidores. Como que vai deixar os piões de casa não montar? Os competidores se sentem, digamos que mais à vontade aqui em casa, mas a responsabilidade acaba sendo maior. Mas para mim é um privilégio grande que está montando, no meio dos amigos meus, e vamos ver o que vai virar aí hoje. Sinto bem a vontade com a torcida, bastante amigos, a gente fica à vontade dentro de casa. É bom, é uma força mais para a gente, dando dentro de casa, e é muito bom a gente estar competindo em casa. Os piões que se destacaram ontem voltam para a festa e para integrar a Associação de Campeões de Rodeio. Parabéns para todos eles e boa sorte. As montarias estão previstas para começar às 9 da noite. E ontem não teve só competição na arena não, viu? Logo depois que terminou essa primeira parte da festa, Dezenas de voto-paranguenses deixaram as arquibancadas para acompanhar de perto o show do Daniel. A festa 100% filantrópica começou com o romantismo do cantor de Brotas e querido por muita gente daqui. Nessa primeira noite, a promessa foi de casa cheia. Segundo os organizadores, mais de 10 mil pessoas passaram pelo primeiro dia de evento. Além do rodeio, quem garantiu a alegria da galera foi o cantor Daniel. É uma satisfação poder voltar para cá, para essa terra que sempre nos acolheu, desde muitos anos atrás, na época com o Salvador João Paulo. E saber que ela tem esse cunho, que ela tem essa preocupação, que a comissão organizadora se preocupa com pessoas que precisam, que necessitam. E a gente poder fazer parte disso, de alguma forma, é muito gratificante. A gente participa ativamente, participa ativamente de projetos, de projetos especiais. Então é muito gostoso poder estar com saúde, em condições de poder estar fazendo aquilo que a gente gosta, para as pessoas, trazer a nossa música em forma de retribuição e poder participar, poder ser mais um grãozinho de areia somado a tantos. O cantor já esteve em Votoporanga em outras oportunidades, mas sempre é um show diferente. Abrindo as festividades, Daniel quis transmitir o carinho que a cidade tem por ele. Lógico, queria agradecer imensamente, mais uma vez, o povo aqui de Votoporanga, agradecer o carinho que vocês têm pela minha história, pela minha carreira, o fã-clube que a gente tem aqui. Encontrei com algumas pessoas da Notel, antes de sair de lá. E obrigado, mais uma vez, por nos recepcionar. Que vocês tenham uma ótima festa, que a gente comece com o pé direito e de, através da música, manter esse contato com vocês. Obrigado, Votoporanga. Beijo no coração de todos. E hoje tem mais show daqui a pouco, viu? A gente vai trazer a programação de hoje e também do fim de semana aí do Fisave, rodeio show. E por conta do aniversário da cidade, na terça-feira, a prefeitura de Votoporanga fechou hoje e só reabre na quarta, assim como o Centro de Informações Culturais e Turísticas. Estão mantidos apenas os serviços de urgência e emergência, como o Mini Hospital do Pouso Bom, a UPA e o SAMU. Se você precisar da sede ambiental, o telefone de lá é o 0800-770-1950. 0800-770-1950. E agora vamos falar da região, porque a gente vai atualizar aquela história do piloto de Arasatuba que foi detido depois de fazer um pouso de emergência na Bolívia. É o Região em um Minuto. Olá, boa noite a todos. O Consolado Brasileiro está acompanhando esse caso. As autoridades bolivianas afirmam que o brasileiro foi preso por entrada ilegal no país e também por suspeita de narcotráfico. Eles ainda disseram que a aeronave estava sem plano de voo e tinha resíduos de cocaína. O piloto saiu de Arasatuba na segunda-feira para levar passageiros de Campo Grande para a Bolívia. E em Meridiano, um homem de 62 anos foi encontrado morto em um matagal. A polícia foi chamada por uma pessoa que passou e viu o corpo do idoso caído. A polícia vai investigar as causas da morte. Domingo Tobias era um morador de Meridiano e já foi enterrado. E o suspeito de traficar armas em Rio Preto foi levado para o Rio de Janeiro. A gente falou desse caso aqui no Região. Ele foi preso no sábado em um condomínio de luxo. Suspeito de fazer parte de uma quadrilha de tráfico de armas. O rapaz é filho do homem apontado pela polícia como o maior traficante de armas do país. Daqui a pouco eu volto, Wender, até já. Até daqui a pouco, Angélica. E aqui em Votoporanga, um homem foi preso hoje no bairro São João com crack e cocaína. A apreensão foi feita durante o patrulhamento da polícia militar. Ele tentou fugir com a moto que pilotava e agora, além de tráfico de drogas, também deve responder por direção perigosa e resistência. O homem foi encaminhado para a cadeia de Guarani do Oeste. No próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo para essa noite e também para o fim de semana. Vem mais frio por aí e tem ainda oportunidade de emprego para professores. Os detalhes em instantes. Se você vai daqui a pouco para o FISAVE e rodeia o show, tem ônibus da Express Itamaraty com linhas especiais para a festa. O ponto de saída é ali do terminal da Praça Central e vai direto para o centro de eventos. Tem ônibus de 30 em 30 minutos, com saída das 7 às 9 da noite. A passagem custa R$ 3,30 pela tarifa atual ou R$ 2,30 para quem tem aquele cartão cidadão. Depois de um dia de sol, com temperaturas mais baixas nos últimos dias, é bom se preparar para uma noite fria também, viu? Como a gente vai ver agora com a Inaê na previsão do tempo. Boa noite, Inaê. Olá, boa noite a todos. Quem vai na festa agora à noite, é bom se agasalhar, porque a previsão é de muito frio. Na hora do show do Lua Santana, os termômetros devem ficar em torno de 11 graus e a temperatura cai um pouco mais durante a madrugada. Esse clima deve continuar amanhã e domingo aqui para Votuporanga. A previsão é que a mínima seja de 12 graus e a máxima de 31. Deve ventar bastante durante todo o dia e continua sem nenhuma previsão de chuva. Para quem vai curtir a folga em Rio Preto, é bom levar uma blusa também. Por lá deve fazer um pouco mais de frio. Também sem chuva. Os termômetros devem ficar entre 13 e 29 graus. E quem está indo para a capital vai ter um sábado nublado, com aberturas de sol à tarde. E pode garoar de manhã e à noite. Já no domingo, a expectativa é de névoa logo ao amanhecer. O sol aparece com algumas nuvens durante o dia e à noite deve ser de poucas nuvens. A mínima prevista é de 9 e a máxima de 20 graus nos dois dias. Uma ótima noite e um excelente final de semana. Boa festa para vocês. Até segunda. Dias frios então aí pela frente, hein? Bom, quem vai poder ficar um pouquinho mais na cama esses dias, né? E a gente lembra que apesar da umidade relativa do ar ter melhorado um pouco, vale ainda aquele alerta para manter o corpo hidratado e evitar ficar em locais fechados com a aglomeração de pessoas. Dá para curtir o fim de semana tranquilo assim, viu? E já foi publicado o edital do programa Bolsa Cultura desse ano. O concurso para a seleção de projetos culturais independentes nas áreas de literatura, música, artes cênicas, artes visuais, artesanato, cultura popular e projetos diversos. Serão selecionados projetos com valor de até 5 mil reais cada, totalizando aí um investimento de 45 mil reais. As inscrições começaram hoje e seguem até o dia 31 desse mês, devendo ser feitas pessoalmente na Secretaria da Cultura e do Turismo, que fica no CIT, lá no Parque da Cultura e reabre só na quarta. As inscrições do concurso público da Prefeitura daqui de Votoporanga para os cargos de educador infantil ainda estão abertas. Até o momento, cerca de 800 pessoas já se inscreveram. Angélica. Olá, Wender. O concurso é da Prefeitura e segue com as inscrições abertas até o dia 14 de agosto. São três áreas da educação disponíveis. Duas delas exigem que os candidatos tenham formação no ensino infantil ou licenciatura em pedagogia. Já a terceira é dedicada para aqueles que tenham formação superior em artes. O concurso pretende contratar até 13 profissionais. Angélica Lima para o TV O Jornal. Obrigado, Angélica. Bom fim de semana. As inscrições devem ser feitas no site institutoexcelencia.br, tudo junto e sem acento, .com.br. A taxa é de R$ 50. Quem recebe auxílio-doença e foi convocado pelo INSS para fazer a revisão do benefício tem até amanhã para entrar em contato com o órgão e fazer o agendamento. Quem não atender a convocação ou não comparecer no dia agendado vai ter o benefício suspenso, viu? A convocação foi feita no Diário Oficial da União de terça-feira. O agendamento é feito pelo número 135. No dia da perícia, a pessoa vai ter que apresentar toda a documentação médica que justifica o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames. A seguir tem a programação do primeiro Cusá de Rodeio Show. Hoje tem Luan Santana na festa. E também temos uma sugestão para você que vai ficar por aqui nesse feriado. Em Urânia tem turismo rural na colheita de uvas. Uma atividade deliciosa, hein? É já já. E com uma semana de lançamento, a campanha de óleo de cozinha usado, denominada Ecovida, promovida pelo Lions Club e a Associação Comercial de Votoporanga, já gerou resultados para a Santa Casa. As duas entidades arrecadaram 540 litros de óleo usado, que foram revertidos em 90 quilos de arroz para o hospital. A gente lembra que você tem um ano todo para colaborar, é só levar o óleo de cozinha usado que você tem na sua casa em um dos pontos de coleta. Eles estão nas paróquias, nas igrejas evangélicas, nos centros espíritas e também no Fundo Social de Solidariedade. A cada 6 litros, o hospital vai ganhar 1 quilo de arroz ou 1 litro de óleo novo. Voltamos a falar do primeiro Fisave Rodeio Show. Quem gosta de sertanejo vai ter um fim de semana pra lá de animado e embalado por famosas vozes do gênero. Essa noite, quem sobe ao palco é a Luan Santana. Já no sábado, quem anima a festa é a dupla Munhoz e Mariano, entre os hits Juízo e Fé. Você tem ciúmes e quando bebe fica a buca, mas o seu melhor peixe sai da minha buca. Então liga pra quê? Se mais tarde eu vou amar você. Domingo tem Marília Mendonça. Ela que conquistou o público sertanejo nos últimos anos, deve trazer muitos sucessos para Votporanga. Entre eles, Amante Não Tem Lá. Nunca ser amada de verdade, ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e velho. Tá realmente imperdível, né? Hoje o show do Luan Santana tá previsto pra começar às 11 da noite. Quem não comprou o convite antecipado, pode comprar na hora, lá na portaria do evento. E amanhã também tem aqui em Votporanga o Bom Odore. A tradicional festa da colônia japonesa vai ser lá no CSU a partir das 8 da noite. O evento tem entrada gratuita e vai ter venda de comidas e bebidas típicas da colônia, como acontece todos os anos. A cerimônia representa um ritual budista realizado para homenagear os espíritos ancestrais, unindo dança e canções fielmente orientais. Esses dias a gente mostrou que uma família de urânia promove uma atividade bem legal envolvendo os turistas e a colheita de morango. Você deve se lembrar, né? Isso por lá tem dado tão certo, atraído tanta gente, que outra família da cidade teve uma ideia bem parecida de turismo rural, só que com a uva. É o consumidor que vai no pé da fruta, tem esse contato com a natureza e ainda um dia bem divertido, como a nossa equipe acompanhou. Antes de começar o dia, que tal tomar um café da manhã, digamos que não muito convencional? Para cuidar de cerca de mil pés de uva distribuídos em aproximadamente um hectare, o café precisa ser reforçado, afinal, as videiras estão em plena produção. Esta propriedade fica em urânia, no interior de São Paulo, e esta safra será um pouco diferente. E neste ano, os viticultores resolveram apostar num novo método de colheita. O consumidor que vem aqui no campo colher as frutas que vai levar para casa. Este também é o primeiro ano que eles vão abrir para o turismo rural. E tanto na parte da produção quanto para as visitas, as expectativas são as melhores, viu? A expectativa é grande. Já temos bastante turista procurando, tentando agendar uma visita. Nós vamos abrir agora no próximo sábado, dia 29. Vai ser aos finais de semana. A colheita vai acontecer aos finais de semana, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E nós estamos bastante esperançosos que vai dar tudo certo e que todo mundo vai gostar muito de poder colher a sua uva na parreira. Uma uva fresquinha, docinha, direto do parreiral. E além disso, conhecer como é feita a produção da uva. A nossa expectativa é melhor do que o ano passado. O ano passado o clima não favoreceu muito, então a carga do parreiral não foi muito boa. Este ano a gente espera colher aproximadamente 20 mil quilos. Por aqui é cultivada as 5 variedades da uva e será aberto para visitação no final deste mês. A ideia surgiu o ano passado, quando a gente acompanhou o sucesso do morango zurânia na internet. Aí como nós produzimos uva há aproximadamente 10 anos e a gente percebe o encanto das pessoas quando vêm aqui na parreira para comprar ou para visitar, a gente acreditou que também poderia dar certo para a uva. A expectativa ainda é de que o turismo rural traga maior lucro para a família. Porque se tem uma economia no manuseio da mão de obra, onde para você estar colhendo para mandar para fora essa uva, você tem uma mão de obra e isso gera um custo. E a pessoa vindo colher em casa, eles mesmos vão colher as suas próprias uvas e vai gerar uma economia na mão de obra para a embalagem, essas coisas. E além da uva in natura, serão comercializados também outros produtos. A gente vai oferecer espetinho de chocolate de uva, tocinhos feitos de chocolate também de uvas e as mudas de uva niagara e o suco de uva. E um detalhe importante, é a família que toma conta da propriedade. Sim, aqui a gente vai trabalhar em 11 pessoas, todas da família, que vai ajudar a receber o pessoal que vai vir aqui para comprar as nossas uvas. Uma ideia bem divertida e deliciosa, hein? E uma curiosidade sobre a fruta, a produção nacional de uva de mesa, de acordo com o Sebrae, é destinada ao mercado doméstico e internacional. A produção de vinho, suco de uva e derivados do mercado está concentrada no Rio Grande do Sul, onde são elaborados 300 milhões de litros de vinho como média anual, representando 95% da produção nacional. Na segunda-feira eu estou de volta na primeira edição do TV O Jornal, meio dia e meia. Aproveite o fim de semana, se for viajar, muita cautela no trânsito. E se beber, não dirija. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri